Padrão Recebe Poder te beijar outra vez Te ama Se me arrepender Depois ao menos vou lembrar Como um risco Sem o perigo Mas quero amar você Se o teu corpo É um labirinto Eu quero me perder De prazer eu choro Deixa eu chorar Deixa eu chorar Se eu te perder eu choro Assim quero chorar Não Padrão SF Itabuna CDs Estourou mais um Arrepender Se eu me arrepender Arriscando meu amor Amor por você Sei que vou sofrer É melhor tentar do que te perder Você entenda Quero ter a chance De poder te beijar outra vez Te ama Se me arrepender Depois ao menos vou lembrar Depois ao menos vou lembrar Como um risco Sem o perigo Mas quero amar você Se o teu corpo É um labirinto Eu quero me arrepender Eu quero me perder De prazer eu choro Deixa eu chorar Deixa eu chorar Se eu te perder eu choro Assim quero chorar Não Não Como um risco Deixa eu importar Deixa eu importar Só brincar Só brincou com minha cara Itabuna CDs Estourou mais um Me falta de amor Padrão SF Pode ficar com ele É ele quem te faz feliz Ontem te vi chorando E fiz de conta que não vi Eu já sofri bastante E agora nesse instante Decidi que é melhor você sair da minha vida De uma vez volte pra longe Volta pro seu ex Se eu soubesse que você não vale nada Eu já teria te expulsado dessa casa Você mentiu e enganou Só brincou com minha cara Volta pro seu ex Se eu soubesse que você não vale nada Eu já teria te expulsado dessa casa Você mentiu e enganou Só brincou com minha cara Volta pro seu ex Padrão SF Eu já sofri bastante E agora nesse instante Decidi que é melhor você sair da minha vida E de uma vez volte pra longe Volta pro seu ex Se eu soubesse que você não vale nada Eu já teria te expulsado dessa casa Você mentiu e enganou Só brincou com minha cara Volta pro seu ex Se eu soubesse que você não vale nada Se eu soubesse que você não vale nada Se eu soubesse que você não vale nada Eu quero entrar Eu quero entrar E tapo o corpo da sua família Só não quero que o nosso amor Acabe a bateria Não quero ser só mais um cara Que tá te seguindo Lá no Instagram Lá no Instagram Não quero pedir amizade No seu Facebook Pra falar bobagem Achar que eu sou mais bom É que o meu direct é direto Eu gosto cara a cara Já vou avisando De hoje De hoje não passar Não passar É ao vivo que a boca seca E o olhar se encaixa É ao vivo que o beijo estrala Eu quero entrar Adicionar você na minha vida Eu quero entrar E tapo o corpo da sua família Eu quero ir Adicionar você na minha vida Eu quero entrar E tapo o corpo da sua família Só não quero que o nosso amor Acabe a bateria E tapo o corpo da sua família E tapo o corpo da sua família Estourou mais um É que o meu direct é direto Eu gosto cara a cara Já vou avisando De hoje não passar Não passar Não passar É ao vivo que a boca seca E o olhar se encaixa É ao vivo que o beijo estrala Eu quero ir Adicionar você na minha vida Eu quero entrar E tapo o corpo da sua família Eu quero ir Eu quero ir Adicionar você na minha vida Eu quero entrar E tapo o corpo da sua família Só não quero que o nosso amor Acabe a bateria Só não quero que o nosso amor Acabe a bateria Agora você vai Chorar até desidratar E não tem volta Pode xingar meu coração de idiota Pra se iludir tentando achar a minha cópia Agora você vai Agora você vai Agora você vai Pra não cair Pra não cair em tentação Pra não cair em tentação De ligar e eu não atender Vê se faz o que eu faço Por segurança Por segurança Explui o meu contato Agora você vai Chorar até desidratar E não tem volta Pode xingar meu coração de idiota Vai se iludir tentando achar a minha cópia Agora você vai Chorar até desidratar E não tem volta Pode xingar meu coração de idiota Vai se iludir tentando achar a minha cópia Agora você vai Me mata De amor Tem lixo muito top Você tem sua escolha Decidiu ficar sozinho Agora são duas camas Uma sua e outra minha Te desejo Uma insônia cheia de lembrança E se bater saudade Desabafa a coleção da cama Pra não cair em tentação De ligar e eu não atender Vê se faz o que eu faço Por segurança Explui o meu contato Agora você vai Chorar até desidratar E não tem volta Pode xingar meu coração de idiota Vai se iludir tentando achar a minha cópia Agora você vai Chorar até desidratar E não tem volta Pode xingar meu coração de idiota Vai se iludir tentando achar a minha cópia Agora você vai Chorar até desidratar E não tem volta Pode xingar meu coração de idiota Vai se iludir tentando achar a minha cópia Agora você vai Chorar até desidratar E não tem volta Pode xingar meu coração de idiota Vai se iludir tentando achar a minha cópia Agora você vai 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 Confesso não tô vendo mais aquele filme Também não tô torcendo pelo nosso time Sua camiseta e um desmanchado Doei para uma amiga no ano passado O cheiro do marquilho já não tem mais graça Sabe a pipoca doce tem gosto de nada Cê lembra aquele caixa do supermercado Que animava o nosso dia? Ele já tá chato Você conseguiu acabar com a minha delíche Tudo que eu faço agora é achonado e triste O meu celular nem vou mais carregar Se não eu vou livrar, eu vou fuçar me torturar Você conseguiu acabar com a minha delíche Tudo que eu faço agora é achonado e triste O meu celular nem vou mais carregar E aquela tatuagem com seu nome eu vou tirar Confesso não tô vendo mais aquele filme Também não tô torcendo pelo nosso time Sua camiseta e um desmanchado Doei para uma amiga no ano passado O cheiro do marquilho já não tem mais graça Sabe a pipoca doce tem gosto de nada Cê lembra aquele caixa do supermercado Que animava o nosso dia? Ele já tá chato Você conseguiu acabar com a minha delíche Tudo que eu faço agora é achonado e triste O meu celular nem vou mais carregar Se não eu vou livrar, eu vou fuçar me torturar Você conseguiu acabar com a minha delíche Tudo que eu faço agora é achonado e triste O meu celular nem vou mais carregar E aquela tatuagem com seu nome eu vou tirar Padrão SF O meu celular nem vou mais carregar E aquela tatuagem com seu nome eu vou tirar Padrão SF Ela fala eu te amo Eu só falo também Eu chamo ela pelo nome Ela me chama de meu bem Não é falta de amor É meu jeito de ser Mas se quiser eu mudo Pra não te perder E pra provar Que ela tá enganada Só eu que como na mão dela Vou me declarar Cantando a capela Eu te amo, minha pequena Eu te amo, minha pequena Dá mais de uma chance Que eu faço valer a pena Eu te amo, minha pequena Eu te amo, minha pequena Dá mais de uma chance Aí Que eu faço valer a pena Vem no padrão Vem no padrão Padrão SF Não é falta de amor É meu jeito de ser Mas se quiser eu mudo Pra não te perder E pra provar Que ela tá enganada Só eu que como na mão dela Vou me declarar Cantando a capela Eu te amo, minha pequena Eu te amo, minha pequena Dá mais de uma chance Que eu faço valer a pena Eu te amo, minha pequena Eu te amo, minha pequena Dá mais de uma chance Que eu faço valer a pena Eu te amo, minha pequena Eu te amo, minha pequena Eu te amo, minha pequena Dá mais de uma chance Aí Que eu faço valer a pena Padrão SF Eu tenho medo que teus olhos Não me olhem mais E a sua boca Não me deseje Morriu de medo E esse medo é forte demais Assustador Que medo é esse? E é por isso Que eu não penso em sair Me aventurando Coração encontrou em você O que tava procurando Se a gente ama A gente cuida O que tá bom Ainda vai ficar melhor Muito melhor Se a gente ama A gente cuida O que tá bom Ainda vai ficar melhor E tem mais trair Trair é pior Agora sou o homem De uma mulher só Balança, balança Itabuna, C10 Estourou mais um Eu tenho medo Eu tenho medo que teus olhos Não me olhem mais E a sua boca Não me deseje Morro de medo E esse medo É forte demais Assustador Que medo é esse? E é por isso Que eu não penso em sair Me aventurando Coração encontrou em você O que tava procurando Se a gente ama A gente cuida O que tá bom Ainda vai ficar melhor Muito melhor Se a gente ama A gente cuida O que tá bom Ainda vai ficar melhor Muito melhor Se a gente ama A gente cuida O que tá bom Ainda vai ficar melhor Muito melhor Se a gente ama, a gente cuida O que tá boa ainda vai ficar melhor E também trair, trair é pior Agora sou homem de uma mulher só Padrão SF Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou Trocou o seu ar-condicionado pelo meu ventilador Isso é que é amor Temos diferenças sociais E mesmo assim fazemos invejas muitos casais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama velha faz É melhor ir se acostumando A notícia tá começando E já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama velha faz É melhor ir se acostumando A notícia tá começando E já já tem muito mais Vem no padrão, vem no padrão SF Itabuna CDs Estourou mais um Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou Trocou o seu ar-condicionado pelo meu ventilador Isso é que é amor Temos diferenças sociais E mesmo assim fazemos inveja muitos casais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama velha faz É melhor ir se acostumando A notícia tá começando E já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama velha faz É melhor ir se acostumando A notícia tá começando E já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama velha faz É melhor ir se acostumando A notícia tá começando E já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama velha faz É melhor ir se acostumando A notícia tá começando E já já tem muito mais Vem nesse lindo top O seu coração Aquele selo de qualidade O padrão é sempre Olha no que deu Eu já estava te esquecendo Mas o inusitado aconteceu Foi sem esperar Foi sem esperar Veio carteira em minha porta Com uma caixa pra me entregar Tava embulhada em papel de presente E o remetente era de Miami Com as lembranças e faltos da gente Centenas de corações de joricami Por que mandou essa correspondência? Virando minha cabeça Sem pedir licença Se isso for cantada Eu também resolvo Pra mim não tem problema De amar de novo Ainda é tempo para o recomeço Vamos botar nós dois Em um só endereço Quero me ver em seu olhar De caramelo Minha pantufa Namorando seu chinelo Itabuna C3 Estourou mais um Prepare o coração Que se o ferrado ele chegou Estava embrulhado em papel de presente E o remetente era de Miami Com as lembranças e faltos da gente Centenas de corações de joricami Por que mandou essa correspondência? Virando minha cabeça Sem pedir licença Se isso for cantada Eu também resolvo Pra mim não tem problema De amar de novo Ainda é tempo para o recomeço Vamos botar nós dois Em um só endereço Quero me ver em seu olhar De caramelo E minha pantufa Namorando seu chinelo Por que mandou essa correspondência? Virando minha cabeça Sem pedir licença Se isso for cantada Eu também resolvo Pra mim não tem problema De amar de novo Ainda é tempo para o recomeço Vamos botar nós dois Em um só endereço Quero me ver em seu olhar De caramelo E minha pantufa Namorando seu chinelo Padrão é sempre Padrão é sempre Baixa o som A gente ainda é casal Eu sei Ligar às vezes é normal Pense bem No que você vai me falar Pra não se arrepender Tudo bem Se você não está feliz Quem sou eu? Não vou prender você aqui Dá ok Mas antes de passar na porta Você vai me ouvir Eu sei que o costume Contenta o ciúme Desgasta a nossa relação Mas isso é normal Coisa de casal E junto vamos superar Fica eu prometo Que essa fase ruim vai passar Pra que separação Se ainda existe amor A palavra disso tudo É o medo de perder Eu não seria o mesmo sem você Sem você, meu amor De todas as loucuras Que eu cometi Te juro em nenhum momento Eu te traí Minha vida gira em torno de você De você, meu amor Meu amor Amor Sf Eu sei que o costume Contenta o ciúme Desgasta a nossa relação Mas isso é normal Coisa de casal E junto vamos superar Fica eu prometo Que essa fase ruim vai passar Itabuna CDs Estourou Pra que separação Se ainda existe amor A palavra disso tudo É o medo de perder Eu não seria o mesmo sem você Sem você, meu amor De todas as loucuras Que eu cometi Te juro em nenhum momento Eu te traí Minha vida gira em torno de você De você, meu amor De você, meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Balança, balança Em nossa leg do top Bastão Tá linda essa casa Já foi nossa Você lembra Tá alondonada Tem culpa e traças Tá tão diferente E no jardim da frente Que já teve tanta flor Mas como ninguém cuidou Foi ficando tudo cinza Igual ao nosso amor Igual ao nosso amor E não importa como tá por fora A gente faz uma reforma Planta flor no jardim Eu pinto a casa E você escolhe a cor E não importa como tá por fora A gente faz uma reforma E deixa tudo lindo O tapete de bem-vindo Para o nosso amor Que bom que ele voltou Itabuna, C10 Estourou mais um Padrão SF Tá linda essa casa Já foi nossa Você lembra Tá abandonada Tem culpa e traças Tá tão diferente E no jardim da frente Que já teve tanta flor Mas como ninguém cuidou Foi ficando tudo cinza Igual ao nosso amor Igual ao nosso amor E não importa como tá por fora A gente faz uma reforma Planta flor no jardim Eu pinto a casa E você escolhe a cor E não importa como tá por fora E não importa como tá por fora A gente faz uma reforma E deixa tudo lindo Um tapete de bem-vindo Para o nosso amor Que bom que ele voltou Que bom que ele voltou E falar sobre nós dois Se me quer pra sempre É só um momento É só um momento É tão intenso quando ama Mas é só sair da cama Que me tratas como simples passatempo Minha rotina Minha rotina é esperar por você Mesmo sem saber Será que ela vem ou então vai me ligar Eu te amo mas assim não dá Fico desesperado Fico desesperado a te esperar E o tempo que parece não passar Eu me enfrente a TV Pra tentar esquecer que estou Amor Amor esperando por você Olhe pra mim Seja capaz de falar sobre nós dois Se me quer pra sempre Ou é só um momento É tão intenso quando ama Mas é só sair da cama Que me tratas como simples passatempo Minha rotina é esperar por você Mesmo sem saber Será que ela vem ou então vai me ligar Eu te amo mas assim não dá Fico desesperado a te esperar E o tempo que parece não passar Eu me enfrente a TV Pra tentar esquecer que estou Amor esperando por você Padrão É certo Pintabuna CDs Estourou mais um O intercone toca Corro pra atender Mas me decepciono Pois não é você Então deixa a mensagem no meu celular Dizendo que é pra eu não te esperar Que você não pode vir me ver Eu te amo mas assim não dá Fico desesperado a procurar É o tempo que parece não passar Eu me enfrente a TV Pra tentar esquecer que estou Amor esperando por você Por você Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Saber, saber Corre, entra e bate a porta Jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito Seu lado do guarda-roupas Se estamos tão diferentes É isso que envolve a gente E tudo que me faltar Eu completo com você E a espera de você Já fazia quase um mês Eu sei me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Eu troco tudo, tudo, tudo Só dessa vez Aí meu coração não aguenta Padrão S&M E a espera de você Já fazia quase um mês Eu sei me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez Mas só dessa vez Só dessa vez Itabuna C10 Estourou mais um Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos E aos poucos vou mudando E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo É só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, tudo, tudo Pra não te deixar ir Pra não te deixar ir Pra não te deixar ir Mas eu sinto que não posso Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi na sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando Itabuna C3 Estourou mais um Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu te amo tanto Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já detei mas não posso Tenho a pensão do amor Que um dia existe entre nós Hoje só chama-se apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu te amo tanto Padrão SF Disse adeus E nem me deu motivo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você Que você iria Que você iria me deixar de vez 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 Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda lua Você é o meu amor Você é o meu amor Não me deixe assim Não me deixe assim Disse adeus E nem me deu motivo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda lua Você é o meu amor Não me deixe assim Não me deixe assim Itabuna, C10 Estourou mais um Jamais um outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Ou você estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim Disse adeus E nem me deu motivo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de vez Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda lua Você é o meu amor Não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Só você é o dono do meu coração Por você estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim Padrão SF Fique 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri